Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal inteiro da vida, como sempre. O vídeo de hoje é um ficção em debate do anime de edição especial de domingo, um filme no caso, né, do filme de edição especial de domingo. O filme em questão é um filme complicado de falar por vários motivos. É o último filme do Ghibli, é o Ayatomadjo. Ayatomadjo foi feito pelo filho do Hayao, Hayao Miyazaki, que o nome dele é, não lembro certo, deixa eu ver aqui, é o Gorou, Gorou Miyazaki. O Gorou Miyazaki é uma figura um pouco controversa no cenário da animação, por um motivo que ele é amaldiçoado. O Gorou é amaldiçoado. Eu vou explicar não só... Não, explicar não, vou falar um pouco sobre o porquê eu acho que ele é amaldiçoado. O Gorou, ele é filho de um mestre. Acontece muito quando você é filho de alguém muito importante, que você se torne apagado e, mesmo que você seja uma pessoa com uma integridade, com uma individualidade, com perspectivas, com características positivas, habilidades, só que por você ser filho de uma pessoa muito importante, ou uma pessoa que se destacou demais, você sempre vai ser visto como em reflexo do seu pai, ou em reflexo da pessoa da qual você está vinculado, que é importante demais. E o Gorou é amaldiçoado. O Gorou, ele não tem como, porque o Miyazaki, ele se tornou de fato um cânone, um nome canônico, um nome de muita importância na indústria da animação. Ele, o Sao, também, o Takahata, entre outros animadores também muito importantes que existem, mas o Gorou, ele não é ruim. O Gorou, ele é ortodoxo. Ele é, digamos, prático. Ele é muito prático. Ele é um diretor extremamente pragmático. Ele não é o Miyazaki. Não é o pai. Ele já fez trabalhos muito bons. Ele não fez tantos trabalhos também, mas o trabalho que ele fez anteriormente, que foi uma série de anime inteira, do Ronja. Ronja, filha do ladrão. Algo do gênero. Era o título do negócio. É um ótimo anime. Ele tenta, ele segue na sombra do pai. Por que ele segue na sombra do pai? Porque ele admira o pai. Só que ele também é asfixiado pela grandeza do pai. Então, toda vez que ele trabalha, ele não consegue ser o pai dele, porque ele não é o pai dele, não tem como ser o pai dele. Só que a identidade dele é muito, digamos, por isso que ele é técnico. É um diretor extremamente técnico. É uma pessoa extremamente metódica. É um cara mecânico, até certo ponto. Por quê? Porque ele tem dificuldade em expandir o horizonte dele. Ele pegou um filme de fantasia, que funcionaria na mão do pai dele, incrivelmente, e ele transformou num filme de Blackbuster norte-americano. Por que eu estou dizendo que ele transformou o Aya, o Tomahawk, num filme de Blackbuster norte-americano? Porque os norte-americanos não tem uma coisa que os japoneses têm em geral, que é uma sensibilidade não... Em parte, sim, né? Porque eles seguem regras, os clichês, tem muito clichê, mas tem uma sensibilidade, uma individualidade artística muito mais pungente, não tão enforcada com o mercado. Mas, tá, tem filmes muito bons norte-americanos, tem o Pixar, tem ótimos filmes que, tipo, adoram o Aui, adoram outros filmes da indústria americana, ou da indústria convencional, pode-se dizer assim. Entretanto, japoneses conseguem fazer coisas que americanos não fazem, que é expressar os sentimentos e a arte e a paixão junto das obras. Que nem a HQ. A HQ você vê uma coisa muito mais moral, muito mais engessada, e em mangá você vê uma coisa muito mais sensitiva, muito mais sensível, muito mais passional. Você pode comparar até mesmo animes tipo Homem-Aranha com Boku no Hero Academy, com coisas que são muito próximas, assim. Ou, no caso, X-Men com Boku no Hero. São coisas que não... Boku no Hero. São coisas que não têm uma divergência muito grande no contexto geral das coisas, mas o enfoque, ou como as coisas são construídas, é o modo como as pessoas se relacionam dentro do contexto, dentro dos conflitos. A ausência dessas tonalidades muito definidas de bem ou mal. Bem que em Boku no Hero tem um pouco disso, mas... Porque é um... Literalmente ele tenta copiar os norte-americanos e tenta copiar os clichês. Mas você percebe em outros animes, outros shonen, tipo Hunter x Hunter, Full Metal, entre outros, que japoneses lidam muito bem com a zona cinza. E ocidentais, ou norte-americanos, de maneira genérica, lidam muito bem com a zona maquiavélica, de preto e branco. Em certo e errado. Então, são abordagens diversas. O problema do Goro, voltando no Miyazaki, é que a abordagem técnica é uma abordagem muito mais ocidental do que oriental. Orientais têm uma técnica apurada, não estou dizendo isso, porque não tem uma técnica apurada, mas eles têm um surrealismo, uma insanidade, uma... Aquele grauzinho de loucura a mais do que os ocidentais. Entre aspas. Eu sei que estou sendo genérico aqui. E nisso, quando ele faz uma coisa, uma arte com medo, com receio, ele não expressa a... A abordagem técnica. Ele é muito competente. O anime é bom. No sentido técnico. No sentido de plot, ele tem um problema que eu já falo dele. Só que ele vive na sombra do Miyazaki. Fora que tem a maldição do Ghibli. O filme é lançado pelo Ghibli, porque o Goro, ele é do Ghibli, ele está trabalhando junto com o pai, ele tem esse esquema de... De... Como é que é? Apadrinhamento, né? De você trazer os familiares para trabalhar junto. Acontece. Ele segue os passos do pai, ele nunca vai ser o pai. E... O que acontece, né? De ele estar lidando empresa e o Nobby Ghibli tem um peso gigantesco. Se você faz uma coisa com o Nobby Ghibli, a expectativa do que você faz é estratosférica. Tem muita coisa do Ghibli que é mediano. Não é tudo que é grandioso. Até o Miyazaki faz mediano de vez em quando. Um pouco... Raramente mediano, né? O Miyazaki tem uma mão muito boa mesmo. Ele, o Issao, são fodas. E teve outros também diretores que passaram por ali que são incríveis. Ótimos filmes que não são nem do Issao e nem do Miyazaki no Ghibli. E tem uma estrutura de empresa. O modo como o Ghibli trata a animação é lindo. É lindo. É como eles tratam essa arte. Como eles investem na empresa. A empresa é incrível. Assim, de longa distância. Eu não estou trabalhando lá, não sei. Eu estou falando de Lego, né? Mas o Gorou, ele está com um peso nas costas enorme. Primeiro ele é filho do Miyazaki, ele já tem que jogar isso para escanteio. Segundo, ele nunca vai ser um Miyazaki. Então ele já tem que adquirir a sua própria personalidade. E terceiro, a sua personalidade é traumatizada. Por ele ser traumatizado, ele fica técnico. Quando ele fica técnico, ele fica metódico demais. Engessado demais. E o anime do Aya Tumajou não erra uma vírgula na direção. Ele, assim, no condução do negócio, é ótima. Sim, a direção é muito boa. O que peca é a atmosfera e a essência mais sutil do negócio. Que é aquela coisa que fica junto do empadramento, que é a coisa que fica junto da luminosidade, que fica junto da trilha sonora, junto do encaixe, da sonoplastia, junto dos ângulos, das expressividades. Tanto é que o Gorou, ele optou por fazer um negócio 3D. Que está bonito o 3D, não está feio, não está perfeito, não é o melhor 3D do mundo, mas é bom. Não é ruim, não. É bom. O filme é muito competente naquilo que ele se propõe, esteticamente falando, e de condução. O problema do filme é um defeito que eu não sei se é proposital ou não, é a abordagem do filme, é a amplitude. O filme tem um defeito de amplitude. O que é um defeito de amplitude? Ele é basado em uma novel. Essa novel, aparentemente, ela não foi continuada, parece que ela era uma novel que o autor morreu antes. Eu não sei se a ideia do filme é essa, se eu não lê a novel, eu não sei. O filme tem um segmento muito bem delimitado de percurso, que é um começo, meio e um fim. Esse começo, meio e fim, ele deixa no vácuo. Ele é um filme que não acaba. Ele é parecido com o Mata Saburo do filme anterior que eu fiz de um review aqui de anime. Mata Saburo, alguma coisa, não lembro o nome aqui. Vou dar uma olhada para que está perto aqui, vou achar para vocês. Kaze no Mata Saburo, acho que era esse o nome, né? Kaze no Mata Saburo. Ele é parecido com o Kaze no Mata Saburo desse seguinte modo. Ele é um filme que acaba sem acabar. Ele deveria ter no mínimo, ele tem uma hora e vinte, ele deveria ter no mínimo duas horas. Ou pelo menos uma hora e cinquenta. Ele é um filme que acaba no meio. Ele engrenou o primeiro arco e ele terminou o primeiro arco. O primeiro arco é ótimo, funciona. É aprofundamento. Ele também falou o nome dos personagens. Vou passar as imagens aqui enquanto eu falo o nome dos personagens. Aí vocês vêm também junto com os personagens. Deixa eu pegar o filme aqui. Então, temos a Aya, nossa protagonista, que tem um nome muito interessante que significa manipulação em japonês, o nome dela inteiro. Eu nem sei o nome dela inteiro. Eu deveria ter ele aqui, mas é só aqui no Mareme listar abreviado o nome dela. O que me dá um baita de um problema porque o nome dela é importante. O nome dela significa manipulação. É Aya Saburo, alguma coisa assim. É bem estranho o nome dela. E eu não me lembro o nome dela. Mas foi mal. Mas de um modo ou de outro, pesquisar o nome dela aqui no Google só para ver se eu acho. Aya Duh 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 Vê se vai o nome inteiro. Mas eu acho que talvez vá. Ai coisa chata. Aya Duh 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 E Então, eu não tô achando o nome dela inteiro. Então vai só com Waya mesmo que é a abreviação. Mas no modo de outro, o nome dela é extremamente importante. Porque ela é literalmente uma reflexão, uma essência, uma transposição do nome dela pra sua personalidade. A personalidade dela é manipuladora. Ela é uma personagem um tanto quanto desgastante e um tanto quanto revoltante. Na verdade ela não é nada carismática. Ela é uma personagem um tanto repulsiva em certo ponto. Ela é uma criança, então você perdoa. Mas ela tem uma tendência negativa. Ela é como se fosse um anti-herói. Ela não é herói. Ela tem uma alma de anti-herói. E a Aya, o contexto é, ela é um bebezinho que foi abandonado na porta de uma igreja por uma grande bruxa. No caso da grande bruxa, eu acho que é a mãe dela. Eu não sei quem é o pai, eu não sei quem é a mãe. E a história fica picotada porque a mãe dela nem aparece direito no filme. Ela só entrega ela pra igreja, lá pro orfanato. Acho que o orfanato da igreja é o orfanato. E ela é criada pelo orfanato. E ela cresce de acordo com os preceitos maternos. De acordo com a... Tipo, ela é tipo uma profecia. Ela vai se tornar esse tipo de pessoa. Só que isso aí não tem no filme. Isso aí é totalmente oculto no filme. Outra coisa que o filme não trabalha. O background dos pais da Aya é essencialmente necessário. O filme tem um recorte. O recorte dele é a infância da Aya e quando ela vai pra casa da personagem Bela Yaga. Bela Yaga é uma bruxa amiga da mãe da Aya que adotou a Aya por capricho porque ela precisava de uma mão de obra a mais. Mas eu não sei se ela sabe que a Aya é ou não filha ou tem vínculo com a... Ai, eu não vou lembrar o nome da protagonista. Mãe da Aya. Perdão. Mas ela não deve saber que essa menina, Aya, é filha ou tem ligação direta com ela. Não fica claro se ela sabe ou não que tem ligação direta com ela porque a mãe da Aya, aparentemente a mãe da Aya, que deu ela pro orfanato, ela era da mesma banda que a Bela. Da mesma banda. Uma banda de rock mágico. Uma banda de magos. E um demônio que é o Mandrake. O Mandrake ele é meio mago, mas eu acho que ele é mais demônio do que mago. Não fica claro se ele é demônio. Não fica claro a profundidade da relação da Bela com a mãe da Aya junto com o Mandrake. Não fica claro o pano de fundo. Tem um monte de coisa nesse filme que é simplesmente... Não desenvolvido. Não desenvolve. O filme é ruim. Aí que tá a pegada. Ele é bom no que ele se propõe. Ele é péssimo no que ele não se propõe. Ou seja, é um filme 880. Não tem como não ser 880. Ele não explica muita coisa que poderia engrandecer a história. Eu acho que esse filme devia ser uma série de anime. De 12 episódios ou algo do gênero. Ele encaixa perfeitamente como uma série de anime. Ele encaixa como um filme muito mais longo. Bem mais longo. Talvez dois filmes. Mas a escolha do Goro. E eu não sei se isso foi Goro, né? Do diretor. Goro. Eu não sei se foi uma escolha proposital ou não. Mas ele fez um recorte. Que ele foi extremamente competente no recorte. Só que esse recorte ele ficou... Vagando no vazio. É um recorte... A deriva. É como se fosse um barco perdido. Esse filme... É esse o defeito dele. Ele tem uma atmosfera um tanto quanto... Não tão imersiva. Não tão intensa quanto um Ghibli normalmente tem. O que é um problema. Ele tem as angulações do Miyazaki. As angulações do Ghibli não dá conta. Não é a mesma coisa. O principal erro dele é realmente o roteiro. É o modo como ele desenvolve o seu plot. Porque ele é um recorte. Esse recorte ele fica jogado. E ele deixa a gente literalmente no vácuo. Como espectador. No começo. Ele tenta introduzir ali alguma coisa. Mas ele nunca termina o que ele introduz. Então ele é um filme inacabado. Ele é uma história que nem um livro. Inacabado. Eu não sei como é que o livro acaba. A gente tem que literalmente caçar. Pela animação. As coisas importantes do filme. Tirando o Thomas que é o gato. Que é ali mais de suporte. Não faz muita coisa. O Mandrake também. Que é um personagem de suporte. A gente não sabe nada dele. Não sabe o que é o poder dele. A gente só sabe que a Aya tem um destino. Que é o nome dela. E o nome dela é manipular as pessoas. E ser uma pessoa controladora. Ela literalmente é um imperador. Ela é um tipo um haki do rei. Ela controla as pessoas. Ela controla as situações. Onde ela está. Ela controlou o orfanato inteiro. Ela manipulou o orfanato inteiro. Isso não é tão bem muito desenvolvido. E ela manipulou a casa. Depois de muito tempo. Depois de morar lá meio ano. Ela consegue manipular todos os moradores. Da mesma casa onde ela está habitando. Que é a casa do Mandrake com a Bela. O relacionamento afetivo da Bela com o Mandrake. Ou o triângulo amoroso ali. Dentre a mãe da Aya. O Mandrake e a Bela não desenvolvem. O passado da banda. O peso das músicas. Não desenvolve. A estética das magias. Do processo de vida cotidiano. Não desenvolve. Então só tem ali um... Que você sabe que a Bela trabalha. Por encomenda. Fazendo feitiços e pragas. Enfim. É uma bruxa tradicional. Que amaldiçoa as pessoas. E direciona os desejos dos contratantes dela. Para que se efetive. Porém isso aí vira um muito... É um plot interessante. Mas que não pode ser desenvolvido. Porque não tem como ser desenvolvido. É como se você estivesse num dia a dia. De uma pessoa normal. E por acaso o universo fosse mágico. Aliás. A introdução da magia nesse cenário. É meio paradoxal. Porque o pessoal do orfanato não sabe que existe. A Aya também não sabia que existia. E ela se depara com a magia da Bela Yaga. Como se ela fosse bruxa. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Se não é um tipo de transição. Então é um filme. Assim. Que ele não tem nenhum tipo de vontade. De montar o cenário. Ele está contando. De maneira técnica. E mecânica. Uma história. E ele conta bem de maneira mecânica e técnica. Porque a parte técnica do filme é boa. Só que o filme não tem alma. O filme é... Sim. É literalmente. O filme não tem alma. O filme ele não é ruim. Mas ele não é nada. Ele é um filme vazio e é deriva. Ele é vazio e é deriva. Eu não queria fazer uma crítica negativa com o Goro. Porque eu não sou negativo ao Goro. Mas eu não sei qual a proposta dele com o filme. E esse filme é que ele tem uma outra ambiguidade. Ele não é bem um filme. Ele é um especial. Ele é como um OVA. Ele tem uma ideia de tipo... Vou fazer um bagulho promocional. Sabe aqueles OVAs? Tipo Akira. Akira é um OVA. Mais ou menos Akira. Você pega outros animes dos anos 80. Mais ou menos. Tem aqueles OVAs de 3, 4 episódios. Onde você adaptava um capítulo. Um trechinho. Um momento do anime. Um momento da série. O começo ou meados dele. Igual Akira faz isso. Akira é isso. Então... Esse filme tem a mesma vibe. Ele pega um momento. Um capítulo. Um percurso. Ele adapta. Adapta bem. Mas ele é vazio. Porque ele não tem nenhum tipo de ambição. É um filme que não tem nenhum tipo de ambição. Esse é o defeito dele. Então ele é muito mais como um bônus. Ele é um filme fanservice. Mas eu não tenho o fanservice do quê? Porque eu não conheço a obra original. E não tenho outros projetos vinculados a esse filme. Se ele tiver outros projetos. Se ele é desenvolvido junto ao filme. Ele se torna especial. Se ele for um filme isolado. A deriva no mundo. Ele se torna um filme muito estranho. Porque ele não sai de lugar nenhum. Ele não vai para lugar nenhum. Ele conta uma história que não tem fim. Entre aspas. Ela tem um fim ali meio ruchado. Meio estranho. Que é a definição da volta da mãe da Aya. Que volta para a Bela e para o Mandrake. Para um Natal específico. Que é spoiler do filme. Quando ela volta. Ela aparece nem 3 minutos no filme inteiro. E a Aya nem conhece ela. Não tem nenhum tipo de vínculo com ela. Tirando essa parte do nome dela. Determinar a personalidade dela. O Mandrake. A extensão dos poderes dele. Tirando o fato que ele é um ladrão. Que rouba comida. E que ele é extremamente poderoso. Ele cria coisas absurdas. Que estão extremamente além do que a Bela cria. A Bela é simplesmente uma feiticeira. Ela amaldiçoa coisas. Ela faz poções. E talvez voe de vassoura. Embora não mostre. E a Aya é uma aprendiz de feiticeira. Só que ela é uma aprendiz de feiticeira com um toque a mais. Que é ela poder ser a manipuladora. E o Tomás é um gato que fala. É um gato mágico. Que está ali de suporte. Porque é uma história extremamente batida e clichê. De bruxas. É uma história comum. Você vê isso em todos os lugares. Ela é uma história muito normal. Corriqueira. De bruxas. Então. Que você vê isso o tempo inteiro. Então. É uma releitura de uma história batida. De um tema batido. Com um livro que eu não sei se terminou ou não. O cenário não é ruim. Os personagens não são ruins em si mesmos. A Aya é interessante. O Madraka é interessante. A Bela é interessante. A mãe da Aya é interessante. Até o Tomás é interessante. Mas morre na praia. Nem chega na praia na verdade. Ele morre no nada. Então. Esse é o maior defeito do anime. Ele não é ruim. Esteticamente. Ele não é ruim. Tecnicamente. Ele não é ruim na competência mecânica. Só que ele não tem alma. É um filme vazio. E dá dó. Porque eu adoro o Goro. Eu vejo ele como um sofredor. Ele tá amaldiçoado pelo Miyazaki. E o estúdio Ghibli amaldiçoou ele também. Porque o Ghibli produziu esse negócio. Que é um negócio. É tipo um card promocional. É um bônus. Só que não devia ser entendido como filme. E por causa do Ghibli. Talvez tenha ganhado uma dimensão muito maior do que deveria. E se ganhar uma dimensão maior do que deveria. Eu fico com mais dó ainda. Porque o cara vai ser empugnado por uma coisa que era muito mais trabalho mecânico mesmo. O trabalho de fazer um negocinho por algum motivo. Eu não sei por que fizeram esse negócio. Mas... É tipo... Vira o calcanhar de Aquiles de você. Vira tipo... O Goro já tem esse calcanhar de Aquiles que é o primeiro filme dele. Que é o... Eu nem lembro o nome lá. Alguma coisa em si. Eu vou ver se eu acho que é o nome do filme dele. Que é o primeiro filme dele. É o Getsenki. Getsenki. Getsenki é um calcanhar de Aquiles terrível. Porque ele era muito... Mas muito pressionado pela situação. Pela... Pela... Pela fama do pai dele. E ele tava trabalhando com isso. E ele fez um trabalho que o pai dele meio que achou uma porcaria. Getsenki tem uma má fama. Tales of the Artsea. Tem uma má fama complicada. Ele não é um filme ruim. Mas é um filme de uma pessoa insegura. Ainda vou fazer a review dele aqui depois. Mas... Nesse outro filme aqui. Ele não é nenhum filme de uma pessoa insegura. Na verdade é um filme muito bom. De uma pessoa que se estruturou como diretor. Só que o filme não tem... Fim. Na verdade ele não tem... Nada. Ele é simplesmente... Jogado na deriva. E é isso. E eu gosto do filme. Vou cortar aqui as imagens. Eu achei o filme bom. Eu não fiquei entediado um minuto sequer. Eu gostei de todos os momentos. E logicamente ele não me empolga com nenhum níblio normal do Miyazaki. Do Hayao. Mas o filme não tem nada de ruim. Ele é... Assim... Mecânico. Mas... Agradável. É bem encaixado. O filme não é ruim. O problema dele é realmente isso. Ele não tem... Lugar no mundo. Entendeu? É um filme... Orphan. Literalmente. É um filme que não tem onde cair. Ele cai no nada. É simplesmente isso. Essa é a minha crítica ao filme. Principalmente por causa do fim dele. Porque fica totalmente aberto. Você não tem a menina que acontece. Não tem o filme original. Não tem um desfecho emocional. É só a Haya efetivando o seu nome. Literalmente. É o processo dela efetivar o significado do nome dela. E o dia a dia dela. E a casa onde ela está adotada junto com a Bela é muito interessante. E o gato é interessante. As magias são interessantes. E até o orfanato que podia ser mais explorado. E em vários sentidos. Também é interessante. Não é nada... Assim... Não tem nada ruim. Mas... Tudo dá em lugar nenhum. É parecido com o Mata Saburo nesse sentido. Só que o Mata Saburo não tem como mesmo. Porque o Mata Saburo é um projeto de... O caso do Mata Saburo é um projeto de TCC. É simplesmente você mostrar a sua habilidade e boas. Aqui é quase a mesma coisa. Mas para o Gorou não faz muito sentido. Então esse filme é que ele é muito mais uma espécie de... Experimento. De expressividade. Ou de rascunho. É como se você estivesse treinando. Sabe quando você escreve... Não escreve. É quando você está em arco de treinamento. Esse filme é um arco de treinamento. Esse filme não. É um arco de treinamento. É você mostrando as suas habilidades e evoluindo. É você evoluindo nas suas capacidades. Mas ele não é bem um filme. Ele é um arco de treinamento. Então ele não é tipo a luta do título. Entendeu? Ele é o cara dentro da academia brigando com o saco de areia. Pulando corda. Fazendo flexão. Entendeu? O filme é isso. Ele mostra a qualidade técnica. Mas ele não mostra o clímax. Que é a luta. Que é o desfecho. Entendeu? É bem isso. Essa é a metáfora do filme. E eu fiquei frustrado por causa disso. Porque eu acho que é uma baita de uma maldição para o Goro. E eu vejo essa maldição. Não é só o Goro que tem isso não, cara. Quer ver? Quer ver uma coisa que acontece com frequência? É tentar ser filósofo contemporâneo. Escreve filosofia contemporaneamente. Você vai estar amaldiçoado por Descartes. Por Platão. Por Aristóteles. Por Hegel. Por Heidegger. Por Nietzsche. Está amaldiçoado. Está amaldiçoado. Tentar fazer filosofia é brigar contra a tradição filosófica inteira. Você está amaldiçoado. Entendeu? Você está amaldiçoado contra... A academia inteira está contra você. Ou você faz o que eles fazem. Ou você está amaldiçoado. Então eu entendo o Goro perfeitamente. Porque eu estou na pele dele como profissional. Então eu entendo ele. Assim, eu sei que está amaldiçoado. Eu sei que é num terrenome. Eu sei que é ser apagado. Ser aniquilado por um sistema muito grandioso. Muito maior do que você. Que não te deixa ter individualidade ou expressividade. Toda vez que você tem individualidade e expressividade. Você é automaticamente aniquilado. Automaticamente atropelado. Então eu tenho muita empatia pelo Goro. Mas esse filme, infelizmente, é um arco de treinamento. E não é um filme como poderia ser. Eu falei. Se ele tivesse mais meia hora. Ele seria um filme de verdade. Se ele aplicasse ali o fechamento, sei lá, emotivo da Bela. Fechamento emotivo da Aya com a mãe dela. Um pouco mais da relação dela com o melhor amigo dela. E é isso. O filme precisava de... Eu não sei nem por que cortar o filme numa hora e vinte. O filme podia ser mais longo. Eu não sei se abortaram o projeto. Se o projeto tinha essa ideia mesmo. Se o livro acaba antes de acabar. E acaba ali mesmo o livro. Eu não sei. Então pode ser que seja nem culpa do Goro. Seja culpa dele ser fiel demais à adaptação da novel. Pode ser isso. Enfim. N hipóteses com o filme lendário. No sentido de... Por enquanto me incógnita. Lendário no sentido de ser uma coisa... Um pouco catastrófica. Um pouco triste. Mas também muito curiosa para saber o que diabos é esse filme. O que diabos... Qual a ideia dele. Qual a ideia da adaptação. Qual a ideia do projeto em si. Por que tem o tempo que tem. Por que tem o desfecho que tem. Por que ele aborda o filme desse jeito. Como eu falei. Ele é mecânico. Mas ele não é ruim. Ele é um ótimo diretor. Está falando. Vejam o Ronja. Garota Ladrana. Vou pegar o nome direitinho para vocês aqui. Porque senão vocês vão... Do Goro. Sanzoku no Musumeronja. Sanzoku no Musumeronja. É o anime que o Goro dirigiu. É um bom anime. Sim. É um bom anime. Um dos melhores da temporada dele. Da época que ele foi lançado. É um bom anime mesmo. E é assim. Lembra do Miyazaki. Do pai dele. Quando o pai dele estava fazendo o Conan. O Shonen Mirai Conan. O Shonen Mirai Conan. E o Ronja. São equivalentes. São equivalentes. Sério. São equivalentes. O Goro não é ruim. Ele só não achou a sua própria liberdade. Embora como eu falei. Ele acabou se tornando mais pragmático. Mais ocidental. Porque ele não tem necessariamente essa perspectiva do pai dele. Essa perspectiva que dá o destaque no pai dele. Que é o espírito do pai dele. Que só o pai dele pode ter. Mas ele não é ruim. Ele não é ruim. Quando se compara a Kage no Eni. É Shonen Mirai Shonen. O garoto do futuro Shonen. Que é do Miyazaki. O Kage no Eni é do Uissau. O Takahata. E comparo o Ronja. São três incríveis animes. De três incríveis diretores. Só que o Aya Tumajou. Que é o filme do agora. O Goro deu azar. Deu azar porque. Enfim. As críticas em relação ao anime. São brutais. Eu preciso do contexto. Eu não tenho o contexto. Estou falando aqui de maneira leiga. Posso ter equivocado. Se eu pesquisasse. Talvez eu tivesse mais esclarecido. Mas eu fiquei muito triste com o filme. Exatamente por isso. Porque o filme é bom. Só faltou um tempo a mais. Ou não sei se dava para ter tempo a mais. Só faltou um pouco a mais. Ele ainda continuará sendo um filme técnico. Não seria o Miyazaki. Ou o pai dele. Mas seria um filme que teria um fechamento. E ele não. E se ele tivesse. Ele não tivesse mais a deriva. E não tivesse mais no vácuo. Ele se tornava um Ghibli. E ele se tornava um equivalente a outros filmes do Ghibli. Que não são do Hayao e nem do Issao. E eu fiquei triste com isso. Eu fiquei triste com isso. Eu vou fazer a resenha do filme. E falar mais ou menos nisso também. Porque foi o que mais me tocou. Porque o filme é bom. Realmente. Ele não passa nenhum tipo de fraqueza. Ele só acaba no nada. E acaba ruxando alguns pontos ali. Que deveriam ser desenvolvidos. E eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Eu fiquei bem triste com o filme. Foi um dos filmes que me deu mais. Sei lá. Pegou no lado negativo. Porque o filme não é ruim. É quando você vê um negócio que é bom. Mas não pode ser tratado como bom. Porque as pessoas vão meter o pau. As pessoas vão ser negativas com o negócio. Tem potencial ali. Aparam um pouco aqui. Aparam um pouco ali. Desenvolve. Amplia um pouco ali. Um pouco aqui. Funcionaria. Funcionaria também quanto outros filmes. Sei lá. Tem uma pegada Caroline ali. Esse negócio. Caroline do Neil Gaiman. Tem uma pegada bacana. Sabe? O filme. Ele é um bom filme normal. Porque é um tema batido. O tema é clichê. Mas ele tem uma... Sim. É interessante. É bem interessante. Embora eu tenha falado mal. Em alguns pontos do filme. Se tivessem fechado tudo isso. E tivessem desenvolvido os arcos. Esse que eu falei de mal aqui. Das personagens. Não ser desenvolvido e tal. Se fosse um pouco aprofundado. Desse um desfecho. Ele ainda não seria um grandioso filme. Mas tecnicamente falando. Seria um ótimo filme. E isso empurraria a parte de... Ele não ter tanto espírito quanto poderia. E agora ele se tornou só um filme. Um tanto estranho. E é isso. Falei pra caramba do filme. Porque realmente me impactou. É isso pessoal. Até mais. Obrigado por me ouvir e que me ouviu. Se é que me ouviu. E até o próximo vídeo aqui de anime. Eu vou fazer dos Ghibli's um dia. Vou pegar todos eles. Um por um. Talvez depois do One Piece. Eu não sei quando eu vou começar a fazer isso. Porque Ghibli é uma barca do meu esforço. Mas é isso aí. Comecei com do... Do Koro. E é isso pessoal. Até mais. Falou. E é isso pessoal. Tchau. 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 Tchau.